As donas de casa de baixa renda que se dedicam exclusivamente às tarefas de casa podem receber aposentadoria. Dados do IBGE mostram que esse público pode chegar a 6 milhões de pessoas. Cadastrada no regime geral de previdência social, a dona de casa passa a ter direito a benefícios como salário maternidade e auxílio doença. Lava, passa, cuida da casa, dos filhos, do marido. Essa é a rotina de muitas mulheres que optaram a se dedicar apenas às atividades domésticas. Uma tarefa importante que nem sempre é reconhecida e muito menos remunerada. Quem é doméstica, quem é do lar, não tem reconhecimento no mercado. Dona Francisca, de 55 anos, faz parte desse grupo. Ela até já trabalhou de carteira assinada quando era mais jovem, mas por falta de qualificação, acabou perdendo o emprego. Faço muito crochê, vendo. Aí dos meus crochê eu pago um aluguel, apago água, apago luz, estou pagando meu custo. E por aí vai, meu filho quando pode me ajuda. Mas o governo mudou as regras e agora as donas de casa, em especial as de baixa renda, têm condições de receber uma aposentadoria. Basta contribuir todo mês com 5% do salário mínimo. Em valores atuais, R$ 27,25. Com 15 anos de contribuição, a dona de casa já passa a ter direito à aposentadoria. A segurada também pode contar com outros benefícios, como auxílio doença e salário maternidade. A família também recebe pensão em caso de morte da contribuinte. O governo está promovendo uma campanha para que as donas de casa de baixa renda se inscrevam na Previdência Social. Além de se dedicar exclusivamente às tarefas da casa, é preciso ter renda familiar de até dois salários mínimos e estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais. Segundo dados do IBGE, cerca de 6 milhões de donas de casa se enquadram nesse perfil. E aí Obrigado.